Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu trouxe o provador parte 2 da Renner, que foi um sucesso, vocês amaram muito, com a nova coleção de Primavera-Verão. Fiz as composições, montei uns looks com muito amor e muito carinho, espero muito que vocês gostem. Lembrando pra você que é nova aqui no canal, que nós temos cupom de 10% de desconto na Renner, através do link que eu deixo aqui embaixo no box de descrição. Você vai clicar no link, por lá você vai fazer sua compra normalmente. E ao finalizar, você vai digitar SUELENSATO, tudo junto e tudo maiúsculo no campo cupom de desconto, e o cupom será aplicado automaticamente no final da sua compra. E é isso meninas, espero muito que vocês gostem do provador que eu preparei pra vocês, e vamos lá? Gente, agora olha esse conjunto em biscolhinho, é a mesma estampa, só que eles trocaram o fundo. Ó, mostrando a blusa, tanto a blusa quanto o short é viscolhinho, tá? Viscosa e com linho. Ela tem esses... Ai, não sei o nome disso, mas... Acho que aqueles negócios de abaná, sabe? Vermelho com fundo bege, e aqui é o contrário, ó. Manguinha bufante, golinha padre, tem um botãozinho aqui dourado, super lindo. Amei, peguei ela no tamanho M, tá? Amei, achei que vestiu bem. Olha atrás. E ficou... Eu achei que ficou uma combinação muito legal essas duas peças, mesmo que com fundo trocado, é... Deu uma diferenciada. Coloquei aqui esse shortinho, ó. Vem com um cintinho de tecido, com os detalhes dourados. Tem um bolsinho, eu peguei ele no tamanho 40, tá? E ficou perfeito, do jeitinho que eu gosto, ó. Folgadinho. Ele tem a barra dobradinha aqui em cima, que eu acho que fica um charme. Não é nada transparente, não pinica. É um tecido muito gostoso. E é um charmezinho. Nossa, eu adorei. E é uma estampa, gente, que você olha no cabide, você não dá absolutamente nada pra ela. Não é verdade? E, ó, no corpo fica super legal. Faz um contraste bem legal com a pele. Amei. Gente, olha que lindo esse conjuntinho. Eu já tinha provado essa saia. Lembra, gente, que eu falei que parecia um short saia, por conta dessa fendinha aqui? Mas não, é uma saia normal, tá? Com essa estampa de coração, o fundo dela é off-white. Lindo. Peguei ela no tamanho 40, mas... Aliás, 38. Mas eu dei uma engordadinha. Teria que ser a 40, tá? Ficou boa, tá, gente? Mas ela ficou um pouco curta, então eu acho que a 40 ia vestir melhor. Na parte de cima, eu peguei esse top aqui, que é um ombro só. Achei super chique. Já imaginei ele com uma pantalona beige, assim, marronzinho, no mesmo tom do coração. Achei bem chique, viu? Ou uma pantalona off-white. Tanto o top quanto a saia, a composição é linho com viscose, tá? Deixa eu mostrar os detalhes aqui, ó, pra vocês esse cropped. Nossa, é maravilhoso. Manguinha bufante, um ombro só. Aqui lembra um corset. Atrás tem zíper, tá? É que eu não consegui fechar até o final, porque eu tô sozinha aqui no provador. Mas é maravilhoso. A saia, ela tem um zíper invisível aqui na lateral. Ela não é transparente, o tecido é muito bom. Ai, eu achei um charme essa sainha, ó. Pra usar com sandalinha off-white, ou tênis também. Fica super chiquezinho. Amei essa coleção da Renner, com essa estampa de coração. Gente, olha esse conjunto que eu montei, que coisa mais linda, é da coleção da Atelier, tá? Tanto o cropped quanto a calça, a composição é de viscose com linho. Esse cropped eu já mostrei pra vocês, junto com um shortinho da mesma estampa. Super lindo. Eu peguei ele no tamanho P. Ele tem esse decote quadrado. A manga, ó, ela é bem ampla, bufante. Olha os detalhes, que lindo. Deixa eu mostrar nas costas, ó. Não dá pra usar com sutiã, tá? Que você ajusta melhor, que eu tô sozinha e fica ruim pra ajustar do jeito que tem que ficar. Mas... Ai, é um cropped muito lindo, muito chique. Coloquei na parte de baixo essa calça. Essa calça aqui, ela veste muito maravilhosamente bem. Só que ela é meio transparente. Então, tem que cuidar e usar com uma calcinha cor da pele, tá? Uma calça bem bonita. Tem a cintura alta, ó. Ela não marca celulite, nem nada. Mas, por ela ser um pouquinho transparente, quando bate a luz, ó, mostra que a calcinha é preta. Então, você usando uma calcinha cor da pele, já resolve. Olha que lindo que ficou esse lookinho. Esse lookinho. Eu acho que essa calça não provei ainda, tá? Peguei a calça no tamanho 40 e o cropped... Opa! E o cropped no tamanho P. Muito fofo. Gente, olha que macacão maravilhoso. Achei ele chiquérrimo, da coleção da Marfino. A composição dele é... Poliéster com algodão. Achei ele muito bonito. Olha, ele tem esse detalhe aqui na alça. E ele é num tom de cru muito bonito. Olha o tecido dele. Como é que é? Tem esse cinto faixa aqui pra amarração, pra você deixar o macacão bem acinturado. Ele é um pantacor, mais curtinho, ó. Mas você consegue usar com uma sandalinha, que nem eu tô usando. Consegue usar com tênis. Um sapatinho, um mulizinho. Fica super fofo. Eu achei ele muito chique, muito elegante. Olha as costas dele. Eu não consegui fechar até o final, tá? Mas você consegue usar ele com sutiã, que não aparece. Não é transparente também. Ó, tô com uma calcinha preta e não tá marcando, nem mostrando nada. Olha que lindo, gente. Achei muito chique a cor dele. Nossa, é perfeita. Só o laço aqui, gente, que eu não consegui fazer. Sou muito ruim de laço. Eu fiz um nozinho simbólico aqui só pra mostrar pra vocês. Mas é o macacão, assim, um dos meus... Um das peças favoritas do provador de hoje. Com certeza. Gente, olha essas duas peças que eu trouxe agora pra vocês. Esse cropped. Gente, esse cropped é o mesmo da Zara. É o mesmo tecido. Não dá pra ver direito, mas ele é caneladinho de poliamida com elastano. É idêntico. O mesmo toque. tudo. A qualidade é muito igual. E o preço, deixa eu ver. R$69,90. É mais barato ainda que o da Zara. Coloquei aqui... Peguei ele no tamanho M, tá, gente? Aqui é... Tem do PP ao GG desse cropped. E eu vi que tem outras cores dele também. Eu vou deixar tudo no box de descrição. Coloquei esse shorts aqui, gente. Bag. É um shorts de sarja. 100% algodão. Tem esses desenhos de flores super lindo. Esses desgastadinhos, olha. Que dá super um charme na peça. Olha que linda. Achei muito legal. Muito bonita a cor. Veste muito bem. Cinturinha alta. Ó, meu umbigo tá aqui mais ou menos. Olha no bumbum como que ele fica. E se você quiser desfazer essa barra pra deixar ele um pouquinho mais comprido, você consegue. Nossa, adorei. Achei tão bonitinho pra usar com tênis, sabe? Chinelinho. Assim na praia. Vai passear. Uma rasteirinha bem bonita. Amei. E vamos continuar, gente. Provador narrando por conta de barulho. Gente, eu trouxe esse vestido maravilhoso da coleção da Atelier. Ele tem um agravante. Eu peguei ele no tamanho P porque não tinha o M, tá? O certo desse vestido seria o M. mas é um vestido que eu fiquei apaixonada. Eu achei que ele veste muito bem. Óbvio, ficou marcando ali na minha barriga porque não é o meu tamanho, tá? Mas é um vestido que modela muito bem o corpo. Muito bonito. O tecido é maravilhoso. Ele é um tecido de viscose. Gente, ele é perfeito. Ele tem uma fenda atrás. Eu achei super legal essa ideia da da Renner, né? Da Atelier de fazer essas fendas atrás porque fica diferente, né? Dá uma diferenciada. Gostei também desse franzidinho ali na parte frontal no seio, esse decote. Essa amarração também no pescoço eu acho muito bonito. Dá uma valorizada ali pra região do busto também. O preço, gente, tá um pouquinho salgadinho, tá um pouquinho salgadinho. Mas é um vestido por ele não ser estampado você consegue usar ele em inúmeras ocasiões. Entre elas com casamento também se você é convidada. Próxima composição, gente. Trouxe aí esse cropped em crochê que vocês sabem que crochê, tricô, essas peças handmade tá muito em alta. E eu gostei muito dessa que eu trouxe pra vocês, gente. É um cropped com lássicos nas costas, tá? Tem uns pré-espontados ali na alcinha. Ele é todo em crochê. Muito lindo. O toque do tecido é muito bom também. Eu peguei ele no tamanho P porque eu achei a modelagem dele grande. Vocês podem ver que eu tô usando sutiã e ainda assim ficou confortável, ficou bonito e não ficou com o peito amassado. Na parte de baixo, gente, tô com uma calça que eu falei dei detalhes sobre ela no provador que eu lancei na terça-feira, tá? Vamos dar uma olhadinha. Trouxe aí mais uma opção de cropped pra vocês verem que eu fiquei assim apaixonada pelas combinações de cores. Laranja com rosa ganha meu coração. Esse cropped por sua vez eu achei que a modelagem dele é pequena. Eu peguei ele no tamanho M mas o G eu me sentiria um pouco mais à vontade, tá? Ia me cobrir mais ali na região do busto. Amei, gente. Achei tão bonito pra você usar numa praia com uma saia super longa, sabe? Ou uma pantalona branca, uma pantalona laranja, uma pantalona rosa. Nossa, achei super chique. Ou até mesmo assim de calça jeans como eu tô usando, uma sainha jeans também com a cintura um pouco mais alta. E agora, gente, como de costume estou tentando trazer calçados também pro nosso provador. Vou deixar alguns takes rolando com algumas peças com alguns calçados que eu achei interessante trazer pra vocês. Desde já eu quero agradecer o apoio de vocês. Se você é novo no canal aproveita e se inscreve que aqui tem vídeo atualizado de provador toda semana. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.